Jorge, você ficou muito fofo vestido de Papai Noel. Eu só estou fazendo isso pelo dinheiro, Jane. Não me anima nem um pouquinho fazer o papel de Papai Noel. Ué? E por que não, Jorge? Se já não bastasse o troll me aborrecendo todos os dias, ainda vou ter que aguentar um monte de crianças também. Olá, Papai Noel. Acho que o senhor me conhece. Eu sou o poderoso troll, a pessoa mais importante do todo o universo. Jorge, você que é o Papai Noel? Porque você nunca me contou isso antes, Jane. Eu não sou o Papai Noel troll. Eu só estou fazendo o papel de um por aqui. Ô troll, quer fazer o grande favor de sair de cima do meu colo? Só depois que eu fizer os meus pedidos, Jorge, quer dizer, Papai Noel. É? Está bem troll. Me diga logo o que você quer. Não se preocupe. Eu não vou pedir muita coisa, Jorge. Quer dizer, Papai Noel. Uma estátua de ouro minha. Um milhão de reais. Que a vadia da rosia seja expulsa da cidade. Me elegerem a pessoa mais importante de todos os universos. Já acabou o troll. Mas é claro que não. Ainda faltam 858 pedidos. Acho que trabalhar fazendo o papel de Papai Noel não foi uma das minhas melhores ideias. Puta que pariu. Eu vou perguntar. Ele vai dar o ups da igreja. Não sei oda Midian. É claro que você quer saber. Eu acho que você tem presença dables. Vai dar o nome grands garrotas já.